Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de História. Iremos falar sobre o tema é Trabalho, Mudanças e Permanências. Abra o seu livro na página 78. Vamos para a leitura do texto? Ao longo da história, ocorrem também mudanças nas profissões exercidas pelas pessoas. Certas profissões que existiam no passado deixaram de existir e outras permaneceram. Quando eu era pequena, minha avó me contou que na sua infância, vivida nos anos de 1910, Ela costumava ficar na janela, esperando os acendedores de lampiões a gás da rua onde morava. Ela gostava de ver quando, um a um, os lampiões eram acesos. Pela manhã, bem cedinho, os acendedores voltavam para apagar os lampiões. Os acendedores de lampiões entravam em cena no finzinho da tarde, Com uma vara especial dotada de uma esponja de platina na ponta. Ao amanhecer, apagavam, limpavam os vidros e abasteciam, quando necessário. Em 1830, na cidade de São Paulo, usavam azeite como combustível. Somente na metade do século, o gás chegou à capital paulista. Nessa imagem, vemos acendedor de lampiões no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no final do século XIX. O primeiro texto é um depoimento de uma pessoa que relata suas lembranças da infância relacionadas à profissão de acendedor de lampiões. No segundo texto, apresenta informações históricas sobre essa profissão. Ao longo do tempo, ocorreram várias transformações no trabalho. Podemos perceber que a tecnologia sempre esteve presente desde quando os primeiros seres vivos passaram a utilizar objetos para realizar alguma tarefa. E com os avanços da indústria e também da tecnologia, os instrumentos de trabalho evoluíram. Isso fez com que certas tarefas, que antes eram realizadas manualmente, por uma ou mais pessoas passassem a serem realizadas por ferramentas, equipamentos ou até mesmo máquinas. Vamos para as questões? Você já tinha ouvido falar na profissão de acendedor de lampiões? O que sabia sobre ela? Por que essa profissão desapareceu? Converse com o professor e os colegas sobre a importância da iluminação pública. Essas questões você irá responder no caderno da história. Nessa última questão, onde está pedido para conversar com o professor e os colegas, você irá responder qual é a importância da iluminação pública. Na página 79. Uma das profissões mais antigas nas cidades brasileiras é a de vendedor ambulante. Ainda hoje, podemos encontrar esses trabalhadores nas cidades. O texto abaixo trata dessa profissão no final do século XIX. Quando alguém precisava de verduras, legumes, um pedaço de carne para o almoço, fruta ou doce para a sobremesa, poderia conseguir aqueles itens sem sair de casa. Se as pessoas não iam ao mercado, o mercado chegava até elas em tabuleiros, carrinhos de mão, cestos e carroças, conduzidos por livres e escravos, brasileiros e imigrantes. Entre eles, muitas mulheres. Logo abaixo, nós vemos, na primeira imagem, vendedores ambulantes de Acarajé, no município de Salvador, no estado da Bahia. Ao lado, vemos um vendedor ambulante de frutas, no município de Valença, também no estado da Bahia. E aí, temos mais duas questões. Na cidade em que você mora, é possível encontrar trabalhadores ambulantes? Você acha que atualmente existem profissões que poderão desaparecer no futuro? Quais? Justifique sua resposta. Essas duas questões, você também irá responder no caderno de história. Aproveite bastante essa aula. Beijos e até a próxima!